Olá, meu nome é Jordana, hoje estou aqui para falar um pouquinho da cidade de Chapadão do Céu, localizada no estado de Goiás, Brasil. A cidade está situada a aproximadamente 460 quilômetros a sudoeste da capital do estado, Goiânia. Chapadão do Céu foi fundada em 1992 e se destaca por sua localização privilegiada no Cerrado Brasileiro. A região onde a cidade está situada era originalmente ocupada por grandes fazendas de pecuária extensiva e plantações de soja. No entanto, com o processo de urbanização e a chegada de novos moradores, Chapadão do Céu se desenvolveu como um município independente. A economia da cidade é baseada principalmente na agropecuária, com a produção de grãos como soja, milho e sorgo, além da criação de gado de corte. A agricultura e a pecuária desempenham um papel fundamental na geração de empregos e no desenvolvimento econômico da região. Chapadão do Céu também possui uma natureza exuberante, com áreas preservadas de cerrado e belas paisagens. A cidade fica próxima ao Rio Formoso, que oferece oportunidades para lazer e turismo, como pesca esportiva e banhos em suas águas. Além disso, o município investe na infraestrutura básica, como saúde, educação e serviços públicos, visando o bem-estar da população local. Existem escolas, postos de saúde e estabelecimentos comerciais que atendem às necessidades diárias dos moradores. Bem amigos, espero que tenham gostado do vídeo e conhecido um pouco mais sobre a cidade de Chapadão do Céu, em Goiás. Não se esqueçam de se inscrever no canal para receber mais conteúdos interessantes como este. Até o próximo vídeo. Tchau.